Entre 20 de setembro e 14 de outubro, todos os caminhos vão dar a Sintra. Com uma programação descentralizada dirigida a todo o concelho, a montanha mágica vai voltar a fazer-se ouvir no 53º Festival Internacional de Música de Sintra. O encontro das artes, dos sons e das letras a não perder num lugar de eleição, onde, como escrevia Virgílio Ferreira, Europa encontra o mar num diálogo de sons entre a lua e a montanha.